E aí pessoal, vou mostrar a vocês aqui, é porque o homem tem que ajudar a mulher em casa, olha aqui, como é que se lava os pratos. Não é vergonha você pegar um prato, um copo, ou o que que seja, para repassar um pano na casa, ajudar seu esposo, porque, a ver, a mulher está cansada, e você não é doido do mundo para chegar sem sentar, pegar ela e sentar no sofá e pronto. Tem que ajudar a mulher, tem que ajudar sua esposa. Aqui, olha, pera, lavamos os pratos, pode mostrar aqui, está mostrando, chamando aí o meu filho aí, o Michael, aqui, limpinho, simples e fácil, vai cair mesmo não, porque eu estou lavando os pratos, não, né? Olha, simples e fácil pessoal, olha, pega aqui, eu passo um pouquinho de água, vocês que é o homem que não sabe lavar um prato, é assim, pega a bucha, passa aqui, olha, faz só aqui, olha, faz aquele giratório, entendeu? Olha, bota por dentro aqui, olha, entendeu pessoal? Feio é você ficar sentado e ver a sua mulher trabalhando, se matando, porque todo mundo tem direito para fazer, descansar um pouco. Então, tem que, o juiz tem que ajudar um ou outro, porque você não casou com uma mulher, não está morando com a mulher para ser sua empregada não, para ser sua esposa, então você tem que cuidar dela e ela tem que cuidar de você. Ela não lava sua roupa, não faz sua comida, porque você não simplesmente não sabe lavar um prato, vai repassar um bando na casa, lavar uns pratos, vai assular a casa, ir para a geladeira. Entendeu pessoal, isso é para vocês, o homem, que dá uma de machão aí, e diz que, não, porque eu sou homem, não quero lavar prato, não, porque você não vale mulher, não, você não gosta de mim também, pode fumar aqui, marca aqui, olha, como é que você lava prato, simples e fácil pessoal, isso não é porque eu estou gravando vídeo, não, isso é dia a dia eu faço isso, dia a dia, entendeu? Daqui a pouco eu vou fazer o almoço, já está aqui a carne aqui, é para fazer o almoço, agora foca aqui nos pratos, olha, valeu pessoal, é isso aí, então quer que você curta e compartilhe aí com seus amigos aí, que dá uma de machão aqui no trava prato, valeu!